Se nao Senhor, se nao glória a Deus Se nao Senhor, se nao glória a Deus Não tem que ver, não tem que ver Não tem que ver, não tem que ver Não tem que ver, não tem que ver Se nao Senhor, se nao glória a Deus Se nao Senhor, se nao glória a Deus Se nao glória a Deus Se nao glória a Deus Amém. 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 Amém.